E pra fazer a armação, vai ajudar a ofensão. Ele já faz o passe na ponta esquerda, o levantamento do Dias pra dentro da área. Assis pegou de primeiro! O Pelotas! Assis, camisa número 7! Cinco minutos desde o segundo tempo, o Vibro, o torcedor do Pelotas na boca do lobo. Daí o cruzamento do lado esquerdo, o garoto Assis pegou de primeira! Contou ainda com a ajuda da defesa, né? Bola desviou no Paulinho, matou o goleiro, Luciano do Santa Cruz. Um para o Pelotas nesse início do segundo tempo, zero para o Santa Cruz aqui na boca do lobo. Vai ser autorizado o Edenilson, foi pra bola, o chute direto! Edenilson, camisa número 11! Outra vez volta a vibrar o torcedor aqui no estádio da boca do lobo. 28 minutos no segundo tempo. O braço de falta da perna esquerda, a bola desviou na defesa e aí, ó, matou o goleiro, Luciano do Santa Cruz. Dois para o Pelotas, gol de Edenilson, zero para o Santa Cruz aqui no estádio da boca do lobo. doce para o Seal, pai! Doce para o Pelotas! Doce para o Pelotas! Doce para o Pelotas! O Pelotas!!